Nós conversamos sobre esse, ok, ok. Agora, estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazo. Então, não adianta você querer fugir, certo? As metas, elas devem ser estabelecidas e elas serão estabelecidas, implantadas, apresentadas por você. Só que as metas, elas não podem ser feitas de qualquer forma. Porque a meta, certo, ela é um fator, ela é um componente estratégico da gestão de equipe. Você não pode querer gerenciar, liderar uma equipe sem estabelecer as metas. Porque as metas é que irão mostrar para a equipe onde eles devem chegar em relação a determinado assunto. Em relação a determinado processo, determinadas atividades. Porque se você deixar a sua equipe solta, sem metas, sem objetivas, ela vai ser uma equipe procrastinadora. Uma equipe perdida. Uma equipe sem organização. Por quê? Porque o colaborador A, ele vai fazer uma atividade. O colaborador B vai fazer outra. O colaborador C vai fazer outra. E não possui uma relação com o objetivo final. Por quê? Porque esse daqui, ele tem algo a ser feito. Só que ele não vai priorizar. Por quê? Porque ele não consegue enxergar, não foi transmitido isso para ele, como algo que precisa ser feito em determinado período. Em determinado tempo. Então, assim, as metas, elas devem ter uns componentes fundamentais que não podem faltar dentro do processo de estabelecimento de metas. Bom, então assim, deixa eu botar aqui. A sua meta, antes de qualquer coisa, ela precisa ser específica. Certo? Como assim, professor? Ela precisa ser clara, ela precisa ser específica, ela precisa ser sucinta. Alcançar 10 novos clientes em um mês. Ou seja, uma meta específica. Um exemplo de uma meta não específica. Alcançar 10 novos clientes. Quando? Entendeu? Então, ela não é específica. Então, vamos lá. Alcançar 10 novos clientes em um mês. Pronto. A minha meta, ela é específica. A minha meta, ela é temporal. Ou seja, ela tem o seu tempo de alcance, o tempo de execução. Então, deu um mês, não alcançou os 10 novos clientes, Isso significa que você não alcançou a sua meta, a sua meta estabelecida. Tá? Então, ela precisa, a sua meta precisa ser específica. E ela precisa ser, também, mensurável. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, Mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, Perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Anota essas coisinhas aqui. Ela precisa ser mensurável. Ou seja, ela precisa de números. Ela precisa de uma frequência que dê para ser acompanhada. Então, por exemplo, eu tenho aqui um mês. Dez novos clientes. Então, deixa eu puxar mais para cá. Então, assim. Semana 1. Semana 2. Semana 3. Semana 4. Semana 2. Eu aconselho. Dois novos clientes. Semana 3. Dois. Três. Semana 3. Zero. Semana 4. Cinco. Cinco. Ou seja, toda semana eu consegui acompanhar, mensurar o alcance da minha meta. Então, a partir daqui eu fui ver... Opa! A meta na segunda semana já aumentou. Na terceira semana está zero. Foi o que aconteceu. Eu não consigo acompanhar. Para traçar uma nova rota. Para realinhar a caminhada. Para rever a estratégia. Certo? Ela precisa ser específica. Ela precisa ser mensurável. Ela precisa ser atingível. Então, assim, professor. Você não pode chegar para a sua equipe e dizer. Eu quero 70 novos clientes amanhã. Ela não é atingível. Imagina só 70 novos clientes até amanhã. Ou seja, você tem que dar o caminho das estratégias e das ferramentas para a sua equipe. A atingir a sua meta. A atingir aquele objetivo implantado. Bom? E a sua meta precisa ser realista e temporal. Que é o tempo que nós conversamos aqui. Então, sempre que você for estabelecer as metas da sua equipe. Pegue todos esses fatores aqui. Específica, mensurável, atingível, realista e temporal. E monte de acordo com esses pontos aqui. Então, você pode fazer um checklist. Vai colocando e ver. Minha meta está específica? Está temporal? Está atingível? Eu consigo acompanhar? Ela é realista? Então, se eu atingir todos os pontos aqui. Eu tenho uma meta muito bem elaborada. E, por fim, assuma as responsabilidades. Então, a equipe deu algum problema? Aconteceu um erro? Então, reúne a equipe. Não fica jogando. Tipo, as coisas boas é sua e da equipe. As coisas ruins foram só a equipe. Não. Então, assuma as responsabilidades. Perante todos. Para que a equipe também veja que você os defende. Para que a equipe se sinta protegida. Se sinta representada. E se sinta unida. No qual nem só nos resultados positivos você está ali para representá-los. Mas também nos momentos negativos. Nos momentos de erro. Nos momentos de cobrança da diretoria. Tá bom? Próxima aula, a gente conversa mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido. Para você que acabou de ver essa aula. E que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo. Ou acessar. www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site. Você terá acesso a todas as aulas desse curso. E mais centenas de outros cursos. Além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?